Salve galera do canal, pra gente falar pra você galera, deixa o like, se inscreve no canal mano, hoje vai ser o desafio da ameaça, o desafio da ameaça Quero saber, ó, a Carol já atrapalhou o nosso vídeo passado, pra quem não viu Ó, quero mandar um salve aí pra geral que tá no meu canal lá, manda um salve para o Tofinho meu parceiro aí, tô com saudade dele Toda vez você manda um salve pra esse cara, o Tofinho mano, o moleque é dançarino, ele é dançarino Que jeito, vai Quem tá no toque é ele, DJ Nescau Por que, por que, por que, por que, por que Desse jeito? Chama, é, Christopher Aí por isso que é Tofinho Manda um salve pro Gabriel lá do FIFA, que você encontrou lá, ué Gabriel Aquele que nós ouviu lá, que falou do Cavalgado Ah, o Gabriel, butizão, vem x1, ó, mas vai no campo de serviço, só o seu Ó, mas encontrou um moleque que fala mais que o gigante Nossa senhora Ué, vou começar, que tal aqui? Ah, pra quem não sabe, mano, ó, daí, é assim ó, a gente vai tá tocando bola aqui E tipo assim ó, vou tocar pro Bob, ó, vou tocar pro Bob, ó Aí a gente ia perdido aqui Ah, ele foi ontem, né? Não Então é o bravo, rapaziada, ó, escreve, deixa eu compartilhar pra geral E muito obrigado por bater 12 mil inscritos no meu canal lá, hein É, da próxima você pode ter o canal As Receitas, tudo de novo lá Vai, Carol, vai também Vai, pode ir, pode participar também Senão pode ameaçar, hein Aí, gerne, gerne, pera... Oxi , não é a regra? Perdeu já, nossa Olha aqui a bola aqui no meio do campo que foi pegar, olha aí. Olha lá, eu falei, né, fiz um queijo pra mim. O quê? Eu falei, olha lá, olha. Olha lá, quem quer, Cércia? Quer falar? Falei o que? Quem quer? Olha, eu vou te saber. Hã? Louco, tamanho de menino, Cércia. Louco. Ali a Carol ainda tá perdendo. Nossa! Que? Corre! Ela tá pedindo um abraço, Cércia. Olha lá, tá te chamando, Cércia. Vai lá, Cércia. Nossa! Já era. Nossa! Vai derrubar o gigante. Não deixa não. Olha lá, olha lá, Cércia. Ajuda, ajuda. Nossa! Vai, vai! Olha essas meninas que te seguiu. Corre, Bob. Vai cair, Bob. Corre, Bob. Vai cair, Bob. Olha, menino, dá um abraço no fio. Vamos dar um abraço, Cércia. Aí, CR7, conversa com ela. Porra! Ficou igual do Daniel. Conversa com ela. Vai lá, seu maior. Olha o tamanho da menina. Vai lá, ó. Vai lá, vira um homem, CR7. Por favor! Dá um abraço aqui. Ali! Não, aqui, ó. Não pode. É, ó. Não, o Luquinho também é isso. Não, eu sou frotógrafo. Não, é sério. Vem aqui. Não, é sério. Vem aqui. Não, é sério. Tá ali, ó. Tá ali, tá ali, tá ali. Aí, CR7, aí, CR7. Sai fora. Não, para aqui, ó. Ô, Cércia, você tem que conversar com essa. Você já é louca, hein? Vou ficar perto dela, não? Essa é louca. Essa é louca, Cércia. Essa que é atrógrafo. Hã? Atrógrafo? Não sei, por uma empresa. Ela me deu um abraço, porque eu arrancou a minha camiseta, é louca. É louca, Cércia. É louca, Cércia. Aí, gigante. É louca, Cércia. É louca, Cércia. Ah, então vamos jogar aí. Olha aí a consequência. O cara veio tá dando o salvo aí, ó. Esse menino é louca. Aqui. Olha aqui o bote. Olha, olha. Nossa. Eu judei o bote ali. Olha aqui o que a menina fez no short do Bob. Olha aí. Ô, Bob, deixa eu ver. Olha aqui. Olha aqui. Olha o que a menina fez no short dele, cara. Cratera, filho. Olha aqui. Opa, olha aqui. A gigantona é pro seu. O que é pro seu? Ai, ai, ô. Não, a gigantona. Não, ela tem que perguntar o nome dele. Brum do nome. Giga gigante. Qual que é o nome de vocês? Como é que vocês chamam? Aliana? Aliana. Aliana e Darren. Ah, Darreniana. Ah, Darreniana. Salve, Darren. Salve, Darreniana. Não judei. Parece que eu amado por vocês. Eu já tinha um abraço. Eu já tinha um abraço. Eu já tinha um abraço. em salvo,的話s. Você tinha um abraço? Eu já tinha um abraço um gelo. É o C, CR7, agora. É o C, CR7, agora. A minha parte eu já fiz, 6 e 1. Aqui, CR7. CR7, você tem que conversar com ele, você é o maior, eles não podem não, eles não podem. É o C, é o C. Aqui, eu quero dar um abraço a vocês. Vai, CR7, dá atenção pros fãs. É as que as autógrafas. Mas é muito fãs do C. Vai lá, vai lá, vai lá. Ó, ó, vai lá. Arliana e Darlene. É Barla? Barla e Arliana. Darlene e Arliana. Não é, gente, olha aqui, eu tenho que cair por causa deles, gente. Não, mas não é culpa minha, não. Eu tenho um abraço já, não. O Arthur deu com ela. Que eu? Eu disse o moleque aí, ó. Vai, Fabinho, vai. Vai, fi. Ela falou que amo você. Eu era meio esforçado, mas tá bom. Aí, ó, senta ali que depois não vai pagar o Guaraná. Eu não. Eu não. Vai lá conversar. Eu não, fi, eu sei, velho. Você é maior de 18. Vamos lá, Fabinho. Vamos lá, Fabinho. Vamos jogar ali pra elas verem então. Vem aqui na frente dela. Vamos, vamos, vamos. Como é que é? Como é que fala? Impressionar. Impressionar. Ela vai pegar a bola. Ele é bobo. Ah. Mas Zezé é louco. Olha lá o que que ela fez com o choro do bobo. Será que ela queria fazer com o choro do bobo? Não sei. O que? Não, ai, que choro. Você tem ideia? Tinha cara de me salvar? Que eu tava na beira da morte? Ó, alongamento. Como é que alongamento mesmo? Vira. Vai, 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 vai. Aí, aguçou isso. Você tá ficando louco. Você é louco. Eu acho que o bobo pegou o short com o pravinho. Olha lá, tá brava, filho? Vai, vai, vai. Tá brava. Ah, Zezé, você conhece a nós, hein? Que louco, filho. Ela tá brava, ela tá brava. Ela roubou a bola. Cadê a bola aqui pra vocês? Elas roubou a bola. Cadê a bola? Elas roubou. Elas roubou a bola. Não. Vai dar a bola. Elas roubou a bola. Cadê a bola? Volta lá, ó. Cadê? Lá. Vai lá pegar então, ué. Você é louco, Luque. Eu acho que tinha... Olha, Luque. O menino chegou lá, me dá um abraço. Me dá um abraço normal, Luque. Arrancou uma camiseta aqui. Você vê? Agora. Eu não louco. Vem aqui. Eu só vou pra Arleana e pra Darley. Pra quem? A, 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 um, da. Ah. Não, o próximo vídeo vai jogar aí pra mostrar pra ela. Vai impressionar essas. Mas não, uns seis, né? Não, é isso. Carol, vocês ficam de Carol. Não, eu vou gravar só, cê sabe. Carol, ele tá deixando, não sei de lá, pra... Eu tô vendo isso. Tá vendo isso, né? Não, mas a Carol é mentirosa. As duas que eram as meninas. Eu fiz aí. É quando? Eu falei duas. Falou uma. Mais uma? É no plural, não fala se é duas ou mais. Ela levou. O louco. Levou. Arrebentou o campo, no joelho. Ela rasgou até o joelho assim. O Arthur derrubou ela. Jogou uma nela. Então vai, cê, cê. No próximo vídeo, cês vão jogar lá perto dela só pra impressionar elas. Vai impressionar. Vai, viu? Tá até rolinha nessa. Elas não vai jogar, tchau. Ah, então tá bom.